Agora sim, na segunda-feira, nós mostramos este problema aqui, ó. Ei, rapaz, o túnel. Metrô? Não. Túnel de carro? Não. Toca do coelho. Toca do coelho? Não. É um túnel, meu amigo, que foi pra drenagem de esgoto, foi aberto lá na rua Egídio Tomé. O seu Miguel Souza mandou pra nós aqui, falou, olha a situação que tá aqui, isso já tem mais de 15 dias, tá um perigo. Pra quem transita a pé, pode cair no buraco, pode se machucar. Tudo isso é de uma obra que está sendo realizada próximo ao trecho lá, próximo à clínica da criança. Seu Miguel reclamou, e é claro, nós fomos atrás dos responsáveis pra saber até quando vai ficar este buraco aqui, causando riscos, gerando riscos, pra quem transita ali naquela região. É, então, daqui a pouco a Tati Simon vem, já tá no jeito? Então, já coloca a Tati Simon, então, aqui pra nós aqui, eu quero saber. Tati Simon, seu Miguel reclamou, mostrou o problema, e eu quero saber aí. Já temos uma data pra ser definida, pra resolução desse problema. Bom dia, novamente. Bom dia, mais uma vez, Israel. Bom dia a todos. O problema do seu Manuel não vai ser resolvido. Já está resolvido, é o que me assegurou o gerente regional da Senesul aqui de Três Lagoas, por isso eu vim buscar essa resposta aqui, e foi isso que eu ouvi, e ele vai falar isso pra toda a nossa audiência, porque ele está bem ao meu lado, o gerente regional da Senesul, seu Adilson Bahia. Obrigada por falar conosco. Uma obra que começou quando? Já está, então, como o senhor me disse, concluída? Bom dia, os munícipes de Três Lagoas. Essa obra iniciou há uns 30 dias. A obra de esgotamento sanitário, não só no município de Três Lagoas, mas em vários outros municípios, estava paralisada devido à pandemia. Então, voltou agora em torno de 30 dias. Iniciamos pelo Vila Nova, que existe um vazio ali na região da rua Egito Tomé. Então, vai ser executado nesse local. Existe um vazio também no Alvorada, no bairro Alvorada, que vai ser executado, no Jardim das Acácias, próximo ao hospital, hospital regional, que foi inaugurado agora recentemente. Será executado esgotamento sanitário também no bairro Montanini, e um vazio de esgotamento sanitário na região do bairro Violetas, ali na região do restaurante Lagoa da Prata, e um outro vazio que existe no IP3, aqui no município de Três Lagoas. O mais importante, que finalizando todas essas obras, Três Lagoas vai estar universalizada em esgoto, que é um diferencial do município do porte de Três Lagoas, que agora acabou de ser um estudo do Trata Brasil, a média de coleta e tratamento no Brasil, nos municípios, é de 55%. E Três Lagoas, a gente finalizando essas obras, nós vamos passar de 95% de atendimento, e conforme a legislação atual, acima de 90%, o município está universalizado em esgoto. Olha para você ver a importância do município do porte de Três Lagoas com água e esgoto universalizado. Adilson, então o problema que o seu Manuel colocava, aquele buraco que atrapalhava até o vai e vem dos moradores, a pé, de bicicleta, de carro, está encerrado, está resolvido. Isso, toda obra de esgoto, infelizmente, a gente precisa fazer escavação. Então, conforme o procedimento técnico, e alinhado com a empresa executora, que é a COSVAN, a cada 400 metros de rede aberta, ela tem que fazer reposição asfáltica. Então, esse asfalto ficou aberto em torno de 3 a 4 dias, porque a gente precisa dessa quantidade de via, de 400 metros, para que a gente possa pegar a massa asfáltica compatível devido à logística e preço também. Porque se for para abrir uma quantidade pequena, 30, 40 metros, aí você acaba onerando a empreiteira. Então, a cada 400 metros de vale aberta, a empresa tem que fazer a reposição de imediato. Esse é o procedimento, é o que está alinhado com as empresas que executam a obra de esgotamento sanitário. Adilson, o que aconteceu ali na EG de Tomé, no Vila Nova, é o que vai acontecer em todos esses outros bairros, esses locais que você acabou de citar? Olha, no Motanini, que é um bairro que as ruas são largas e as calçadas também têm um espaçamento grande, provavelmente vai ser executado na calçada. No Jardim das Acácias, lá como é terra, então não vai ter transtorno, assim como no Violetas, porém aqui no Alvorada e no IP3, lá já são bairros que já existe pavimentação asfáltica. Mas isso faz parte do desenvolvimento, e a gente faz o possível para executar as obras de esgotamento sanitário e trazer o mínimo possível de transtorno para a comunidade. Mas eu acho que o mais importante é a questão social dessas obras, porque a cada R$ 1 investido em saneamento básico, a gente deixa de gastar R$ 5 em saúde pública. Então, veja a importância do esgotamento sanitário. Faz uma comparação do município de Três Lagoas, que está praticamente universalizado o esgoto, com a realidade do Brasil. E veja o porte do município. O município de Três Lagoas é grande, município grande, tirando o Dourados, Campo Grande. Então, é um município que já está universalizado com água e esgoto, e isso só tem de trazer benefício para a comunidade local. Minha última pergunta é com relação a contatos. Muitas vezes os moradores procuram a imprensa porque falam que a própria Sanissul, Prefeitura, outras entidades acabam não resolvendo tão rapidamente. A Sanissul tem canal aberto para a comunidade? Sim, a gente tem o nosso 0800, que é o 0800, 067, 6010. Temos a nossa agência virtual, temos o nosso WhatsApp, o contato que eu já te passei para você disponibilizar para o público. Então, assim, a gente tem vários contatos para que possa solicitar, fazer a reclamação e a gente agir de imediato. Claro que também a gente agradece quando procura a imprensa porque a gente está aqui para atender todo mundo de forma efetiva, com qualidade e com rapidez. Mas até te peço que você divulgue os contatos que eu te passei para você, para toda a comunidade. E a Sanissul está de portas abertas para atender qualquer tipo de reclamação que seja gerada dos nossos trabalhos no dia a dia. Tá certo, Adilson. Eu agradeço pelas suas informações, pela disponibilidade em falar conosco. Israel, antes de encerrar, os contatos que o seu Adilson comentou, eu tenho eles anotadinhos aqui. O 0800, que é o SAC da Sanissul, é 0800, 067, 6010. E o WhatsApp, aí essa atenção, porque o DDD é 85. Então, DDD 85, 2180, 54, 54. Vou repetir, o DDD 85, 2180, 54, 54. Pode falar pelo WhatsApp. É o quadro TVC na rua, né, Israel, que a gente mostra todos os lados. O morador tem todo o direito de reclamar, de cobrar, de denunciar. A imprensa está aqui para isso, mas também é nosso papel ouvir o outro lado, buscar essas respostas junto a essas instituições. Volto com você.